O Capoeira Angola, além de ter três ritmos em cada birimbau na roda da capoeira, normalmente no final da roda da capoeira é como uma espécie de brincadeira, uma despedida para todo mundo ir para casa contente, feliz, a gente faz um samba de roda com cantos, todo mundo tem direito de dar um bigada e um samba e outro samba e outro samba e depois vai todo mundo ir embora, é mais ou menos assim. O Capoeira Apex